Olá, 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 ao vivo, viu, gente? Programa hoje está nesse nível de tempo e aí a gente não pode ficar 30 minutos no estúdio parado, né, Nanda? Tudo bem que hoje tem drinks especiais, que a Nanda está aqui e a gente falou de setembro amarelo, é importante, né, falarmos sobre essa campanha de saúde mental, da importância de cuidarmos da nossa saúde, do nosso espírito e vermos que temos que dividir as nossas fragilidades, conversar com os amigos, pedir apoio sempre, dividir o que é possível, o que não é possível. A gente procura profissional, desabafa, né, Nanda? Sai para tomar um drink, arte, cultura, investe em você, ou seja, transformação. Por sinal, daqui a pouco tem a entrevista com o Paulo Vieira, viu, gente, no Insight V, não perde, está super bacana, a gente falou de vários temas essenciais para a vida, né, para a nossa transformação. O Reginaldo está ali, olha só, vai já tomar um drink da Nanda. E a Nanda está aqui, olha, o Guilherme, mentor, super querido, ele saca muito bem de autoconhecimento também. A Samara, super garoto, obrigado. Nanda, o que temos aí para preencher esse tempo? Pois é, gente, eu vou aproveitar aqui os seguidores maravilhosos do Riva para falar para vocês do nosso curso Martenda na Prática. É um curso que já aconteceu a primeira edição, semana passada, lá em Luiz Correia, e foi um evento maravilhoso, e agora eu estou trazendo esse curso aqui para a Teresina. Então, a gente vai acontecer o curso no mês de novembro, estou só organizando a data. Para profissionais ou para quem gosta de drinks? Para amadores e profissionais, porque a gente lá vamos abordar para você fazer seu drink em casa, as bebidas que você tem. Nanda, eu quero fazer um licor, eu quero fazer um xarol para tomar com o meu gin, com a minha cachaça. Uma coisa diferenciada para você oferecer para os seus amigos, seus parentes. Às vezes, quando você está em casa, você quer ter uma bebida ali e não sabe o que fazer com ela. Então, o Bartenda na Prática já vai ensinar tudo sobre isso. E aí, você que quer trabalhar com a Nanda Drinks, nos eventos, casamento, formatura, vai ter também o Bartenda na Prática. É um curso democrático, porque você vai aprender tanto a fazer em casa quanto a trabalhar. E dá para fazer um drink para mim aí? Só para mostrar ao pessoal, vocês querem aprender, gente, como fazer um drink em casa? Aproveitando essas Nandas, é ótimo, né? As dicas especiais da Nanda, que sempre inovando, sempre nos prestigiando aqui. Então, hoje, em homenagem ao Setembro Amarelo, é isso? Sim, é o Setembro Amarelo. Ela vai preparar um drink bem amarelo para vocês. Isso quer dizer que tem maracujá, é? Sim. Além do maracujá, olha que lindo, eu vou fazer também... É uma poçãozinha dessa de maracujá? Isso, uma poçãozinha. Mais ou menos 30 mlzinhos. Sim. Vou fazer também com o nosso... Olha, o nosso licor petrichó de bacuri. Maravilhoso, ele é bem suave. E eu já quero, viu? E aí, como o Rivo não gosta de beber, vai ser uma coisa bem suave, quase sem álcool. Só quase zero, sabe? Uma coisinha assim bem... E hoje é o dia mundial da cachaça, viu? Mas... Mas já fizemos um drink com cachaça. Mundial não, nacional, né? Vamos fazer esse com licor, só para ficar bem amarelinho, em homenagem ao Setembro Amarelo. Olha, licor de bacuri. Gente, olha, vou mandar para a Larissa Machado, piauiense, super querida, no Rio de Janeiro. Com saudade do nosso estado, vendo então esse licor de bacuri. E eu vou misturar com esse, ó, o Mocororó. É um coquetel engarrafado, do Ceará, que é do amigo meu, que é o nosso chefe, né? Mocororó encantada, do meu nome. Aí os ingredientes dele aqui é cajuinha e destilado de cana-de-açúcar e vinho de caju. E aí ficou esse drink maravilhoso, que já é engarrafado. Por sinal, eu vi que aqui você também tem o mel de caju, que é uma delícia esse velaço, que hoje você utiliza nos drinks, né? Estamos utilizando ele no drink, porque tem muita gente que não gosta de açúcar, não pode. É que não tem açúcar, é só o mel do caju mesmo, é a redução do caju. Então ele já fica aquela substituição do açúcar, né? Para você que é intolerante ao açúcar e não pode, por devido a algum problema de saúde. Então vamos lá com esse drink. Vamos fazer um de Mocororó. Já quero, vou beber já, já, viu? Aproveitar esse intervalo. Maria, tudo bem, Maria Martins? Olha isso, vou dar uma leve sacudida, ó. Pronto, isso aqui tudo você vai aprender no bartender na prática, tá bom? Tudo isso. Aí dá essa sacudidinha, né? Aqui só é o spoiler, tá bom? Olha, gente, eu fiquei com essa espunha perfeita, olha isso. Olha que delícia. Olha como é que fica. E para decorar eu vou colocar só um raminho de alecrim, para dar aquele cheirinho, tá bom? Olha isso. Ai, que delícia, viu, gente? Eu já vou mandar. É a foto desse drink para todo mundo, para vocês que curtem, né? Sempre. Guilherme, delícia, viu? Vou levar para você. Ana Berenice, linda. A Alice é uma fofa, viu? Muito querida. Bem suave, não tá? Muito suave, que gostoso, viu? Né? Você sentiu o gostinho tanto do bacuri, como o gostinho da cajurina lá no finalzinho. Gente, esse licor de bacuri, eu já quero. Olha aí. Vou roubar esse seu aí, vou levar para casa hoje. É seu. Oba, olha aí, já ganhei, viu? Nanda, e quais os drinks que mais saem hoje nos eventos de Terezina? Quais são os sabores? As pessoas gostam de frutas locais? O que você usa, assim? Isso. Hoje a gente está com uma variedade de drinks. Tanto os clássicos, como os nossos insumos, né? Aqui, o nosso Piauí. Então, eu estou fazendo uma mesclagem. Eu estou misturando as infusões que eu mesmo crio, para misturar com o gin. E aí, a gente está fazendo com frutas. Estamos incluindo o caju, estamos incluindo a seriguela, como está na época. Seriguela, eu já adoro. E você, Juliana, querida. Te amo, minha amiga linda. Juliana Falcão, aqui na live, viu, meu amor? Que chique. Querida, né? Olá, Juliana. Então, cada dia mais, nós estamos voltando para os nossos insumos. Para caju, para cajuinha, para a nossa cachaça. Para o nosso mel de caju. Olha, Naira. Meu Deus, que saudade do sabor das frutas do Brasil. Então, olha. E aí, a gente tem variedade. Temos um clima maravilhoso, né? Que nos proporciona. Que o i também, né? A que o i é uma delícia. Que o i é tanto bom com álcool como sem álcool. Então, a gente tem essa variedade. A gente pode brincar com os sabores, né? Isso é que é bom. Então, tudo isso, já sabe, né? Olha, eu estou roubando aqui a audiência do programa. Na verdade, eu estou preenchendo o meu espaço da Nanda, porque a gente está ao vivo no Inside. Aí, está rolando o horário eleitoral e ainda vamos conversar, para o tempo passar, né? E dividir com vocês essas dicas. É sempre interessante, né? Sim, é muito bom. Cada dia mais a gente está bebendo o melhor. Se preocupando tanto com a saúde, como com o seu bem-estar, né? De você estar no lugar e procurar uma bebida boa, de qualidade, que você saiba o que você está tomando. Então, é isso. É muito importante. Você está cada dia mais se aprimorando e aprendendo mais sobre as bebidas. E hoje tem o Fred Albani, que é escritor, que vai falar sobre transformação no Inside TV. Estamos nessa vibe. Afinal, é setembro. Lucas, super querido, tudo bem? Lucas Batista, muito queridão. E aí, a gente vai ter uma entrevista especial e exclusiva com o Paulo Vieira, que é coach de alta performance, criador da Febra CIS e do método CIS, né? E detalhe, ele falou sobre setembro amarelo, sobre depressão, sobre sucesso, sobre transformação, sobre autoconhecimento. Então, é uma entrevista que tem tudo a ver com esse momento que a gente passa, né? Que a gente precisa. Aí, 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 a Irã Souza, né? Deu até água na boca. Olha só, Inanda. Pois pronto, não precisa mais. Você vai se matricular no curso Bateira na Prática em novembro. Você vai aprender tudo isso e muito mais. Olha, como você falou aqui com ela, vai ter desconto. Quanto por cento? Descontei um descontinho de 20%. Olha que maravilha. Olha, tira o print da tela, viu? E chama lá. A Regina, queria esse melasso, sou louca para experimentar. Pronto, pode falar comigo que eu consigo pra você, tá bom? Faz o print, viu, da conversa. E já pode falar comigo que aí a gente já traz direto do Ceará pra você. Entrega tudo certinho. Olha, mas esse melasso tem no Piauí também, viu? É bom que você saiba, ela tá divulgando. Entendem, tem, mas esse aqui... É, do menino, do Lenildo, Lenildo, super querido, ele faz esse melasso. É, esse aqui foi especial, que é como eu tô lhe mostrando, que é de lá, um amigo meu que faz, que já mandou pra mim junto com o Mocororó, né? Que ele é o chefe do concurso nacional da coquetelaria, o Maurício Fleck, que ele veio aqui dar uma palestra junto com a gente. A gente fez um workshop lá pela Brasel, junto com o Sebrae, a gente fez uma palestra, foi muito maravilhoso semana passada. Empreendedora, Sananda, né? Sim, de verdade. Emprega quantas pessoas hoje? Só me fala aí. Ah, do que é isso? Nós temos só alguns diaristas, são pessoas amiguíssimas da gente, família, né? Que tá sempre com a gente. É umas pessoas especiais que trabalham comigo. Muito obrigada, meus amores, minha galera. Olha, muita gente aqui interagindo, Maria, Vitória Leal, onde encontro? Ah, o do Lenildo com ele, né? Aí tem os da Nanda, né? Tem o nosso, pode falar disso. Ela dá um jeito, né? Doce, só me chamar no Instagram, no Dinks Oficial, entre na bio, já vai direto com o meu WhatsApp. Mas acho que a Maria Vitória gostou, foi desse licor de Bacuri. Esse é do Piauí também, né? Esse aqui é nosso, da Petrichão, meu patrocinador. Onde? É fabricado, será? É aqui também. Teresina? Isso. Mas é em Teresina, né? Ah, gente, deve ser delicioso, né? Por sinal, o drink ficou muito bom. Jane, meu amor, minha linda, super querida. Olha a audiência, tá grande aqui, viu? Eita, meu patrocinador. A Jane, do Corpo Bambu, super querida. A Jane, meu amor, beijo. Tô indo pra fazer um evento aí, rapidamente, hein? Olha, Jane, hoje ela fez esse drink aqui pra gente, que tá uma delícia. Com o licor, Jane, você que gosta de coisas bem Piauí. O licor de Bacuri, viu? Pode botar aí nos seus drinks também, que vai arrasar, não vai? Sim, vai fazer toda a diferença. Quando o seu público chega lá, que vê que tem uma coisa regional, uma coisa diferente, já tem aquele gosto de você experimentar uma coisa que é diferente. Quando você vem de fora, você quer experimentar o que nós temos aqui. O que nós temos. É interessante você mostrar que é possível usar nos drinks. O melasso de caju, que é saudável, natural, bem Piauí. O mel também, né? A cachaça, afinal, é o dia nacional, né? O dia nacional da cachaça, essa também, que é nossa, é feito em humas. Mas o que eu gostei foi desse licor? Pronto. Tem todos os sabores. Tem de café, tem de tangerina, tem de Bacuri, tem de caju. Ah, de caju deve ser uma delícia. Então, é só chamar a Ananda Drinks e vamos lá que nós fazemos as entregas. Insight TV, viu, gente? Daqui a pouco tem Paulo Vieira numa entrevista de alto impacto, de transformação mesmo. Vocês podem ligar a TV e acompanhar daqui a pouco, a gente mostra. E eu estava conversando aqui com a Ananda, afinal de contas, só estamos eu e ela aqui no estúdio. O primeiro convidado já saiu, foi o doutor Leonardo Luz, que é psiquiatra, e que falou sobre a importância da campanha de conscientização do setembro amarelo. Segundo o Ministério da Saúde, é a terceira ou quarta, né? O quarto número de mortes gerais no Brasil, o suicídio. Então, a gente tem que tomar consciência da importância de valorizarmos sempre a vida, a transformação, o autoconhecimento, lifestyle, qualidade de vida e vivermos bem e ajudarmos sempre, né? Às vezes é preciso dar uma sacudida num amigo, não é possível ajudar, né? Sim, você tem que chamar ele pra fazer uma coisa diferente, chamar ele pra tomar um drink, mesmo que seja sem álcool, o drink não precisa ser com álcool, mas sempre batemos nessa tecla. Tem que ter drink sem álcool sim, porque temos muitas pessoas que não consomem álcool. Então, você pode estar lá e tomar aquela coisa deliciosa sem álcool. O drink é mistura, é sabor. Por sinal, esse que ela fez hoje, né, aqui, com o licor de bacuri, eu acho que é interessante colocar, né, nos cardápios. Com licor, é mais leve, tem que ser cachaça, tem que ser vodka, né? Não, não precisa, pode ser leve com licor. Eu tenho infusões, então eu posso ir aí no Coco Bambu, fazer toda aquela consultoria, levar um cardápio personalizado, diferenciado, todo nosso, do Piauí. Chama lá. Mas, ouviu, olha só, empreendedora. Super beijo, a Aline já está aqui, é sinal que o programa eleitoral já está acabando, mas fiquem de olho, tá bom? Beijos. Vou fazer um palinho também.